Tem coisa mais chata do que lojista que só dá preço por DM em pleno 2022? Isso não pode acontecer mais. Pra vender online, você precisa de uma loja virtual que garanta a melhor experiência para os seus consumidores. E sabe onde você encontra essa tecnologia? Na Nuvem Shop. Na Nuvem Shop, você cria sua loja virtual rapidinho. Você escolhe o layout, meio de pagamento, meios de entrega e pronto. Dez minutinhos, a sua loja tá pronta. E já começa a vender online na hora. Loja integrada com WhatsApp, Instagram e Facebook. Aponta a câmera do seu celular pro QR Code que está aí na tela e garanta 30 dias grátis. Mostra o mundo do que você é capaz e cria sua loja online na Nuvem Shop. Vamos pra foto fake, gente? Ih! Que que é isso? Foto fake. Vamos botar fatos na tela e você vai comentar. Quer dizer, fatos ou fakes, né? E aí você comenta aí. Pode ser tweet, pode ser matéria. Bota, Vini. Bora lá? Bora. Bora ver. Primeiro, então, de quatro fatos ou fakes. Ih, gente, é sobre mim? Eu amo a Rafa Kalimann, mas a Rafaela Freitas Ferreira de Castro é simplesmente o amor da minha vida todinha. Foi a Isa, arroba Miss... 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 Aorabia. Miss Aorabia. Rabia. 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 É. Tu não está enxergando, né? Eu tô tão... Eu tô... Você tá tão... É igual a tua voz. Você tá com a voz falha, eu tô com a visão meio ruim. Isso aí é porque... Essa semana, o Instagram, ele foi muito sacana comigo. Eu fui trocar foto do meu perfil e o Instagram colocou assim, você deseja sincronizar com o Facebook? Aí eu falei sim, porque perguntou da foto. E sincronizou com o meu nome, do meu primeiro perfil do Facebook e eu não consigo voltar pro Kalimann. Mentira. Instagram, pelo amor de Deus. Eu já mandei mensagem, eu tentei de tudo, eu já acessei Facebook, eu já acessei... Não volta. Mas é porque tem um negócio lá que você muda, aí só pode alterar depois de 15 dias, não tem um negócio desse? Já passou 15 dias? Não, menino, foi anteontem isso. Então pronto. Meu nome é Rafael Afei. Vai ficar 15 dias. O povo tá tudo bugado. É o nome da MFaces? É, menino. O Kalimann eu criei, porque eu criei essa foi moda. É sério? Mentira. Não, meu nome é Rafaela Freitas Verde Castro. Por isso que ela falou isso. Eu jurava que o Kalimann... Tá sem informação da convidada. Eu não sabia. Olha lá, hein? Para, todo mundo acha que Hegley é um nome artístico? Não é o meu, no caso é o seu nome. É o seu nome. Tá vendo? Eu vou sonar só pra ser artista. Deixa eu ver qual é o nome artístico. Bora pro segundo? Bora pro próximo. Rafa Kalimann prometeu. Ai, desculpa. É isso aí, ótimo. Pode ler, ler. Manda a bala, manda a bala. Leia a sua notícia. Eu adoro ela, né, meu mozinho. Rafa Kalimann prometeu e simplesmente entregou tudo e mais um pouco no Red Carpet. De vilã a mocinha. Olha ela! Ficou, né? Ficou bem vilã a mocinha. Ué, menina. Adorei você lendo. Ficou bom. Gente, ela é muito, né? Ela veio pronta. Eu ia mirar a Rafa voltar, mas... Eu acho. Eu tô amando isso aqui, tá? Eu amo. Acho bom demais. Sabe o que eu tenho medo? De uma hora desligar a chavinha que eu tô no podcast e começar a falar o que eu falaria pra Evelyn na vida. Qual é a coisa que eu aceno aqui, Rafa? Pelo amor de Deus, a gente fica... Ah, para, para. Vê que, Rafa, como é que foi escolher essas roupas tudo lá? Porque isso é um tour, né? Isso é um tour, né, Rafa? Não, não foi pronta, não. É pra ser honesta, pra ser sincera? Claro! Tá, então vamos lá. Vamos ser sincera. Vamos contar como é que funciona o negócio. Porque de glamour não tem muita coisa, não, tá? Glamour é só na hora que passa. É, eu tenho uma assessoria lá, agora em Londres. Uma, a Lu, que trabalha comigo, que mora lá. E ela faz toda uma assessoria internacional e tudo mais. Me apresenta pras marcas e tudo mais. Quando a gente vai pra Cannes, as pessoas não levam vestidos. Só se for uma artista que, enfim, vai usar uma marca. Mas, normalmente, a marca já vai e faz o fitting lá. Então, as marcas de roupa, elas fazem os showrooms em Cannes. E as pessoas que são convidadas pra ir pro festival vão nesses showrooms escolher as peças que querem usar. Então, assim que eu cheguei, eu já corri e escolhi esse vestido preto. Eu fiz várias provas. A gente prova de dezenas de vestidos. E aí, dentro do que eu queria, do mood que eu queria, eu escolhi esse vestido preto. E aí, como eu ia voltar, né? Aí eu fiquei. Foi uma loucura lá. Eu sei, eu sei. No caso. É, então. E aí, como eu ia voltar e acabei ficando, aí ontem, anteontem, a gente tava atrás desse vestido. Então, é meio em cima da hora, assim, que funciona essa escolha. Então, faz todo sentido o programa da Kim Kardashian. Que mostra ela que, ai, hoje eu vou escolher um vestido pra eu ir, não sei o quê. Óbvio que ela já vai com a marca, né? Algumas. É, e duas vezes. A marca, ela já deixa meio pré-agendado você, assim. Essa assessoria, ela dispara pras marcas e fala, olha, a Rafaela vai, esse aqui é o perfil dela e tudo mais. Vocês têm interesse em vestir? As marcas falam sim, agendam o horário no fitting. E você vai de showroom em showroom, escolhendo o que você se identifica mais. Eu fiz um trabalho, assim, em Milão. Tipo, assim, eu fui... Eu amo um trabalho em Milão. Ai, eu fiz uma semana de mora em Milão num ano. Aí, no outro ano, a agência conversou lá com a marca e a gente falou, pô, ela vai vir de novo, essa brasileira e tal? Então, pô, vamos mandar uma roupa pra ela, manda um sapato e tudo. Aí, eu fui lá e escolhi. Ai, é mó glamour, né? É glamour, é glamour. Ai, menino, cheguei lá e me senti. E é muito legal desses vestidos do red carpet, porque eles são gigantões, vários. E aí, você chega... Gente, é tanto pano, é tanto pano, tanto pano. É por isso que tem ajuda, né? E vem aquele povo que ajuda, é o quê? É que é do evento? Então, aquele pessoal é do showroom, que representa a marca. Às vezes tem um showroom que tem, tipo, cinco marcas, um exemplo. E aí, se você escolhe o vestido dele, ele se compromete a entrar com você pra abrir o vestido. Porque, senão, você se enrola no vestido. Você não consegue nem subir a escada, né? Imagina, Rafa Carima, que despenca da escada. Olha, eu que sou sempre muito pessimista, acabei de pensar aqui uma coisa. Imagina, você sai aqui do Brasil. Ai, vamos pra Cannes, não sei o quê. Lá, você vai se vestir. Aí, a assessoria dispara os e-mails e ninguém quer te vestir. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Ah, Renato, pelo amor de Deus. Hoje em dia, vai mudar a Rafa. Mas acontece, acontece. Com a Rafa, evidentemente, não. Mas imagina, um aleatório. Ah, vai lá. Não, acontece. Eu acho que tem... Eu tô contando como que funciona comigo e com algumas outras pessoas que eu conheço. Mas tem muita gente que já leva o vestido. Porque nem sabe que isso existe, de fato. Eu só tenho acesso a isso porque eu tenho uma assessoria lá. E agora você é internacional, né? Não, porque é famosa. A gente tá lutando. É famosa. A gente tá se esforçando. Você tava linda, Rafa. Nossa, eu fiquei tão feliz. Eu posso falar, eu realizei meu sonho de princesa. Eu imagino, Rafa. Eu até conversei com a... Eu acho que não. Quando eu vi, eu mandei pra Eva. Olha, olha como ela tá linda lá. É teu fã, né? A irmã da filha, desculpa. Eu acho muito legal porque a gente... O Cannes é um lugar... É o festival de cinema e tudo. Mas é um lugar que fala de arte, de moda geral. Então a gente encontra artistas de segmentos muito diferentes em um único lugar. E eu acho que essa é a magia do festival. Foi onde eu me senti... Eu me senti muito bem lá. Eu já fui pra desfile de moda, por exemplo. Eu não me sinto bem. Não, não, total. Mas eu já falei isso várias vezes aqui. É, eu vou porque, tipo assim... Ah, tem uma marca que eu gosto muito, me convidou e tudo mais. Vamos lá. Mas a vibe do desfile de moda, eu não me sinto tão confortável. É totalmente fora da minha realidade. Eu acho muito, assim, frio. E assim, todo mundo acha que deve demorar horrores. Nossa, deve ficar o dia inteiro. Eu falei, não. O desfile é cinco minutos no máximo. E Cannes não. O Cannes você encontra desde cantores. Desde influenciadores, desde atores, atrizes. Eu acho que a moda de modo geral, assim, meio que se encontra lá. E eu acho que essa é a graça da arte, sabe? Eu até vi uma matéria que saiu esses dias, ontem, falando sobre isso. E eu acho o gostoso da arte, o que faz a arte ser o que ela é, ela ser acessível pra todo mundo. Todo mundo conseguir expressar ela em lugares diferentes. Acho que não pode elitizar a arte de forma nenhuma, sabe? Eu acho que ela tem que ser expressada do jeito que o outro deseja. Eu acho que todo mundo expressa ela todo dia, o tempo todo. A gente não vive sem ela. Tá na nossa roupa, tá no nosso jeito de falar, tá na música que a gente tá ouvindo, tá no chão que a gente pisa. De toda forma. Então, eu achei bom ter vivido essa experiência lá. Eu fui convidada por Marcas pra estar lá. Poder falar, contar, compartilhar o que é o festival. Assistir ontem pra estreia do Elvis, do filme, foi muito emocionante. E eu acho que o gostoso é isso. A gente poder entender que a arte, ela é pra todos, em todos os lugares, de todos os segmentos. E ela não pode ser limitada a um perfil de pessoa. A arte não nasceu pra isso. E eu acho que é muito hipocrisia. Pessoas que trabalham com isso, trabalham na arte, queiram limitar ela pra um público, pra um segmento, pra um nicho, pra um perfil de pessoa. Eu acho que a arte, ela tá aí pra todo mundo. Todo mundo tem que ter acesso a ela. Eu acho até que o nosso país, ele perde muito nesse lugar. Eu acho que a gente tinha que estar muito mais evoluído, porque a gente tem muita coisa. A gente tem muita artista muito grande aqui. E as pessoas tinham que estar mais motivadas, sabe? Ter mais oportunidade pra poder ter acesso a ela. Mas eu acho que foi mara você ter ido e falado um pouquinho. Porque eu vi várias pessoas comentando, porque virou muita notícia, né? Gente, mas por que que tá geral em Cannes, né? Tipo, todo mundo falando. Mas o que que tem lá? O que que acontece lá, sabe? Tipo, ninguém sabia. E aí, uma pessoa, um público meu, uma garota ou um garoto bem mais novo, que não sabia o que era, vai lá, vai pesquisar, vai entender. E aí, vai entender os diretores que estavam ali, quem são os atores que estavam, quais eram os filmes que estavam. Então, eu acho que tem muita coisa a ser falada, sabe? Muita coisa a ser expressada. Eu acho que a gente tem que expressar em todos os lugares. Quanto mais, mais pessoas falarem sobre, e que sejam influenciadores, que sejam ex-BBBs, que seja, independente de como a pessoa se expressa. Com certeza. A arte tá em todos os lugares. Tá no meu pai, que é técnico informática, sabe? Tá, tipo, tá em todos os lugares. Então, eu acho que a gente não tem que cair nesse lugar de elitizá-la, porque ela não tá nesse lugar. Ela tá num lugar que é acessível a todos, a todos os olhares, sabe? Aulas. Ela não, a arte, ela não pode excluir ninguém. Exatamente. Nenhum tipo de arte pode ser excluída. Exatamente. Entendeu? Tipo, as pessoas às vezes ficam, por exemplo, você não gosta de determinado tipo de música. Ah, eu não curto. E a pessoa tende a minimizar aquilo que ela não gosta. Quando, na verdade, você tem todo o direito de não gostar. Ah, ok. Mas é arte. Sim, exatamente. Eu vi a matéria da Folha que eles soltaram ontem e a única coisa que vem na minha cabeça é, essa é a típica matéria que traduz o elitismo cultural. Exatamente. E que é totalmente ultrapassado e que é totalmente hipócrita. Não dá pra ser, não existe uma pessoa se autotitular. É um crítico da arte elitizando ela, sabe? E limitando ela a todas as pessoas. Então, vamos pro próximo, porque aulas, né? Fiquei até sem palavras. Fiquei sem palavras. Bota pro próximo, então. Fato ou fake? Não tem, Vini? Tem. E aí, Rafa? Tu tá dando trabalho pra ela, né, Vini? Vou descontar do teu salário. Mentira. Não, peraí, a gente volta. Após. Após ciscar o red carpet de Cannes, Rafa Karima aproveita verão europeu em hotel, cuja diária pode custar até 10 a 10 mil reais. Olha... Nossa, é impressionante as pautas, né? A pauta... Eu falava Cannes. Mas podemos falar Cannes. Então, onde saem essas pautas, Rafa? Você consegue entender? Eu não sei. Esses dias eu postei nos stories, assim, ó. Tô tão ansiosa, parece que eu tô me sentindo uma noiva, alguma coisa assim. Aí a matéria, Rafa está se sentindo noiva. Rafa está ansiosa como noiva. Aí, o que a pessoa entende? Ela vai casar. Não, aí o próximo já replica, assim, Rafa Karima está noiva. Vai marcar o casamento. Aí a próxima é... Veja aqui, exclusivo, a data do casamento de Rafa Karima. É em Cannes. É em Cannes. É em Cannes. Com quem? A fé de Rafa. Leonardo DiCaprio. Encontrei Leonardo DiCaprio. Conta isso, que tem um babado que eu tô sabendo. Conheço Leonardo DiCaprio. Passei a noite toda sem telefone. Ó, a próxima matéria. Rafa Karima passa a noite sem telefone por causa de Leonardo DiCaprio. Faz uma cara de suspense, tipo... Não, posso fazer melhor. Rafa Karima, largo o telefone por causa de Leonardo DiCaprio. Milagre veio aí. Vamos inverter as palavras que dá um corte melhor. Coitado, o homem nem sabe o que aconteceu. Daqui a pouco vai ver o nome dele envolvendo polêmica, nada a ver. Você fica com brasileiro, né? É sempre brasileiro. VacaCast. Fala pra gente chamar ele pro VacaCast. Como que vai ser essa entrevista? Se é bom? Do He Like Se é Bom. Enfim, piada interna. Eu não entendi também, mas eu ri pra ser simpática. É que... Cheguei!